Ah, é uma maravilha poder voltar aqui depois de quatro anos, né? O mesmo papel, depois de tudo isso que a gente passou nesse tempo, né? A pandemia, uma reviravolta toda na vida de todo mundo, inclusive na minha, né? A gente acaba pegando o mesmo papel, mas com outra maturidade, né? A gente pega do finalzinho do que a gente tinha do outro papel e já começa do final. Então a gente tem oportunidade de achar outras nuances desse personagem, né? Preguiça, meus escravos da dor, pra que sofrer? Uma quer perder o peso, o outro quer desengalhar, se eu ajudo, pode crer! Olha, em 2018 eu vi da primeira fileira Pequena Sereia. Eu lembro que era assim que começou a orquestra, porque é arrepiado. É um material que tá na nossa memória afetiva, né? A gente já conhece as músicas, conhece a história, é íntimo desses personagens. Então em janeiro, quando vem o convite pra testar, me testar pra supostamente fazer o Príncipe Eric, em março, quando vem a aprovação, eu começo a entrar de novo nessa história, assistir incansáveis vezes o desenho. E é... Eu sou só alegria agora, assim, de estar contando essa história. O melhor espaço pra um ator é em cima do pau, contando uma boa história e com um bom personagem. E é exatamente o que tá acontecendo aqui agora e com um elenco fenomenal. É muita felicidade. Todos nós nos transformamos em quatro anos e, principalmente, em quatro anos tão atípicos quantos que a gente teve. Então é um privilégio mesmo poder desfrutar dessa nova relação que eu tô estabelecendo com Ariel. Muito gostoso. Tanto a Ariel quanto a Úrsula, elas são muito empoderadas, as duas. Cada uma tem a sua missão dentro dessa história, a sua missão, a sua história, a sua trajetória. Elas têm trajetórias diferentes, mas ambas são fortes. A Ariel, apesar da inocência, da pouca idade, da fragilidade da adolescência, ela é muito determinada e ela sabe onde tá o objetivo dela. São personagens muito fortes, tanto a Úrsula quanto a Ariel. É uma personagem que vai atrás do que quer, que não aceita ficar no lugar que impõe pra ela, que as pessoas impõem pra ela, que o pai dela impõe no caso. E ela vai, ela faz de tudo pra poder conseguir que o ponto de vista dela seja assumido, né? Que aconteça o que ela quer. O Sebastião, a criação dele, primeiro a gente tem a referência já ali do Sebastião da animação, né? Então eu falei, poxa, eu quero criar em cima desse personagem. Então eu deixei pra assistir, quando a gente já tava, reassistir na verdade o filme, a animação, quando a gente já tava pra estrear. E o que que eu fiz? Eu peguei essa figura, a relação que ele tem com a Ariel, a coisa paternal, a parte do samba que tem no nosso mar. E a figura que eu visualizei é aquele cara da escola de samba, sabe? Aquele que a galera respeita, gosta, aquele que pedem conselhos, porque ele tá ali, né? Ele é o conselheiro do rei e cuida ali da Ariel, tem essa relação paternal. Então eu pensei muito nessa figura, me veio um que eu, inclusive, é meu amigo, o Ailton Graça. Eu falei, cara, eu tô pensando em você, que o Ailton tem o pé no samba ali, né? Me vinha a figura dele. E aí eu trouxe isso pro palco, principalmente no número do Nosso Mar, onde eu canto. E aí mostro ali pra Ariel como é maravilhoso estar nesse lugar, né? Eu acho que demorou pra acontecer isso, já demorou. E eu acho incrível, acho que eles poderiam estar fazendo qualquer papel, né? Tranquilamente. São pessoas muito, atores muito bons, cantores muito competentes. E o Gabi tá lindo de príncipe, tá maravilhoso, incrível. Eu acho que demorou, de verdade. E o Robson também é uma diversão. Cara, representatividade tá muito presente nesse espetáculo. É a primeira vez, acredito que é a primeira vez, num espetáculo da Disney no Brasil ter um príncipe preto. E assim, é incrível. É incrível, assim. Porque eu lembro quando eu tinha, quando eu era mais novo lá, não tinha essa referência, né, cara? A figura do príncipe era o cara de pele clara com o olho verde ou azul. Então a gente nem se via nesse personagem. Uma coisa que aconteceu aqui, você vê o brilho nos olhos das crianças. Teve um adolescente aqui que veio falar com o Gabriel no final, dizendo que se enxergou, sabe? Que tava estudando atuação e ia se preparar pra fazer um musical com o príncipe. Isso é muito gratificante e muito simbólico. Essa é uma pergunta complexa, porque é difícil falar se eu tô representando todo mundo, né? É importante frisar que a gente tem uma paleta de colorismo imenso quando a gente tá falando de pessoas pretas. Eu sou um preto de pele clara, então eu acho que é indiscutivelmente um lugar e um espaço muito importante esse que eles estão dando. A escolha da diretora e dessa produção em colocar um príncipe preto é inegavelmente um espaço de representatividade. Mas quando eu digo que a gente tá dando pequenos passos, e esse é de fato um passo importante, mas tem muita coisa pra caminhar, né? A gente espera ver pretos e tintos na tela, em personagens protagonistas nos palcos, em grandes projetos. Mas eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me agradecendo, assim, como se eu realmente fosse o único responsável por isso. Mas eu fico feliz por gerar essa referência de ver um ator preto interpretando um príncipe, que tá num palácio, que tem uma história cercada de amor, que ama e é amado, que dentro da dramaturgia reforça a sua beleza, né? Tem parte da nossa história que foi apagada. Então, que crianças tenham a oportunidade de sentar nessas poltronas e se verem na condição de príncipe. Não só nas histórias que vêm sendo contadas há muito tempo, né? É resgatar esse ar de nobreza, sobretudo da África, que a gente vem contando sempre a mesma história, né? Mas tem uma parte dessa história que foi apagada e eu acho que a gente tá reescrevendo ela em cima do palco e fora agora. Apagando, o último não é uma pergunta, é um pedido. Eu não sei se cabe. Se não couber, tudo bem, você não precisa fazer. Como seria o Mano Brau convocando geral pra vir assistir o espetáculo? Olha aí, o negócio é o seguinte, mano. O espetáculo é louco, entendeu? Príncipe Negão mesmo, Sebastião representando, tem a Úrsula, que é doideira, Princesa Ariel ali, tem uns efeitos loucos, então vem assistir porque, mano, 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 o espetáculo é zica.